Olá mais uma vez aqui estamos aqui que eu quero falar mais uma vez sobre o curso de rebobinamento de motores mas também sobre reciclagem também se você quiser fazer uma reciclagem está aí é só entrar em contato comigo e a gente combina tudo direitinho né para que serve a reciclagem às vezes a pessoa rebobina mas tem algumas dúvidas e precisa tirar essas dúvidas no caso aqui do nosso amigo que irmão Edvaldo né ele tinha algumas duas para tirar e essa dúvida quando vem presencialmente ela se torna mais mais melhor para tirar as dúvidas né a dúvida dela sobre a questão do fechamento né a vez o motor o motor fica rodando fraco e aí às vezes chega até às vezes danificar então ele veio para tirar suas dúvidas só que diante das suas duas que ele veio tirar eu percebi que ele está rebobinando perfeitamente bem né eu não vi nenhuma dificuldade em relação à questão do rebobinamento só algumas os cuidados em relação à questão do fio né de ele não ficar triscando né da carcasca que né que nem eu sempre eu falo para ter muito cuidado porque às vezes não consegue ver 100% é ligado olhar de um lado a gente olha aqui do lado depois olha vira para o outro lado olha também e eu sempre aconselho quando você for rebobinar né colocar aqui primeiro a quando colocar a bobina de trabalho já fazer esse check-up é aí o check-up você faz um check-up geral na bobina para ver se não tem algum fio né dessa bobina aqui a vez nada por fora da do isolamento ou no outro canal então tá aqui nosso amigo Edvaldo que veio vir diretamente da onde é um prazer ter o Edvaldo aqui comigo aqui veio ontem né passou ontem e hoje também já está quase de vamos assim de mala arrumada para voltar de novo para a sua cidade né então tá aí pois é isso aí meus amigos aí do grupo é bom no motor né é um prazer muito grande estar aqui hoje com seu raimundo conhecendo ele pessoalmente porque até então só conheci a avó né e alguns vídeos que eu assisto ele acompanha ele direto aí no canal aí hoje eu acertei com ele aliás aos três dias atrás combinei com ele de estar aqui aí a gente acertou beleza eu cheguei ontem aqui passei passamos ontem a tarde aqui estudando e aprendendo bastante com ele é fomos até a noite hoje cedinho a gente já estava pegado de novo graças a deus eu consegui sanar muitas dúvidas e tirar muitas dúvidas que eu tinha ainda aqui com ele é a forma correta da gente rebobinar peguei aqui alguns alguns esquema com ele né de rebobinagem e assim estou muito satisfeito estou já voltando pra minha cidade ali a 200 quilômetros aqui da cidade do seu raimundo somos aí conterrâneos né é e eu só tenho a agradecer o seu raimundo e também quero também fazer uma motivação aí como ele já divulgou divulga sempre a respeito do curso quem puder adquirir adquire ajude aí o nosso irmão é muito bom né o trabalho que ele vem fazendo e tá aqui ó uma uma amostra de uma bobina que eu fiz aqui ele observando e me dando as dicas e aliás essa aqui ainda falta fazer o fechamento tudo mais a que a gente fez ele já tá pronto já testando tá tudo ok e é isso pessoal é um prazer muito grande viu seu raimundo valeu e um abraço a todos os amigos do grupo aí prazer ver meu jovem então tá aí ó essa aí foi uma simulação ele fez a bobina do ar depois a gente testou né até tava comentando a questão que ficava um fedorzinho mas a gente já testou já e deu tudo certo aí era eu sempre digo assim quem começa a rebobinar a vez se preocupa muito em relação de como a bobina está ficando né aí vai entregar para o cliente né aquela preocupação mas eu sempre digo assim ó você precisa fazer precisa tocar pra frente né o que vamos dizer quem está aprendendo a tá certo e erra quem já 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 faz também já há muito tempo também que nem eu já tenho mais de 15 anos fazendo bobina e aqui com lá estou errando uma bobina também da mesma forma também quando eu penso que não a bobina saiu errado o fechamento saiu errado né sempre eu digo isso porque a gente vai vivendo e vai aprendendo e ninguém é perfeito e nós erramos tá aí né se você não é inscrito no canal se inscreva e dá aquele joinha e até o próximo muito obrigado aí obrigado edivaldo que deus continue e abençoando cada dia mais e mais brigado